Uh, uh-huh, uma bala, uma bala, uma bala 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 Sei que tomo sauce, sei que tomo flex Vou jogar uma bala, no meu double cup Só bloco de cash, só bloco de hash E nós tem mole perigo, cê na lua e dou espaço Uh, uh-huh, tenho tantos rags Uh, uh-huh, desde mil e cem Uh, uh-huh, voltei com o Benz Benz, Benz Tô, tô, tô mal cansado, fazendo de freestyle Dá rolê de carro, mas não tenho lifestyle Pode parar mano, já tá ficando feio Tô renovando meus panos, sabe? Eu tô cheio Tô, 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 tô